Enipniaches esimia, é uma espécie de pepino do mar encontrada em águas profundas do oceano pacífico. Também é conhecido como, pepino do mar rosa, ou a pepino do mar de pernas compridas andevido a sua aparência peculiar. Possui uma pele lisa e brilhante na cor rosa brilhante e cinco pernas longas que usa para se mover pelo fundo do mar. E, esimia é um dos poucos pepinos do mar que podem nadar, e faz isso movendo suas pernas em um movimento semelhante a uma onda. Alimenta-se principalmente de detritos orgânicos e outros pequenos organismos encontrados no fundo do mar. E, esimia é um exemplo de como a vida marinha pode apresentar adaptações e características únicas e fascinantes. Se inscreva para mais vídeos como estes.